E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao canal, hoje estamos dando uma volta na cidade de Rolante para ser mais preciso na localidade da Boa Esperança, no Caminho das Pipas eu te vi, para ser mais preciso, eu estou mostrando hoje as pousadas que tem aqui pessoal e hoje eu vou mostrar a cabana Tarantela pessoal, olha que cabana top para a tia que quer passar um feriadão aí, ou tirar uns dias, vinhos esbardeloto são os proprietários da cabana Tarantela, eu não desci filmar a cabana, pois ela estava alocada nesse dia que eu estive aí e aí então para não estar atrapalhando aí o pessoal que estava lá, acabei não indo filmar dentro pessoal mas como vocês podem ver, o lugar é lindo, a cabana é linda e como eu estou mostrando as pousadas que tem, isso aqui é na localidade da Boa Esperança tu pode dar uma volta aí, tem vinhos, como eu disse aqui é o vinho esbardeloto tem os outros vinhos para cima lá, tem a outra pousada que eu mostrei no canal que está lá no Youtube, o canal Sítio Pedra Branca e Cabana do Vale então pessoal, é um lugar muito top aqui, tem essa parreirinha que o pessoal normalmente vem tirar fotos e também colhe uva aí, tem esse jardinzinho aqui que tu pode descansar, tu vem, toma um vinho experimenta o suco, queijo, salame, tem de tudo pessoal e tu desfruta dessa bela paisagem como eu disse pessoal, aqui é um lugar que tem pousadas para tu descansar com a tua família tem para todos os bolsos tem de 200 reais, de 200 reais até mil reais eu mostrei umas mais simplesinhas um pouco, mas todas com luxo e essa daqui eu acho que é a mais top que tem lá em cima eu não cheguei a ver valores, mas está no Airbnb, é um site pessoal, que tu pode entrar lá para se informar e também está alocando por lá mas pelo que eu soube, é mais ou menos 650 reais a diária mas vem café da manhã, vem espumante, vem champanhe e tem uma taxinha de limpeza pessoal mas claro, aqui é outro nível né então pessoal, é um lugar muito bonito aí, como vocês podem ver muitas pessoas vêm para cá tirar foto, passear com a família mais acima ali tem um restaurante muito bom que é, acho que é Figueira Branca o nome do restaurante aqui pessoal, tem as parreiras, tu pode vir estar colhendo uva aí com os teus familiares pode vir no sábado, se hospeda, tem para todos os bolsos pessoal tem a outra pousada para cima, que também eu mostrei lá no canal está lá em cima, aí tem esse pergoladinho pessoal, com sofá tu pode sentar aí, tomar um vinho, tomar um suco em cima, atrás desse pergolado, tem um balanço também e tem a programação assim, para tu passar o final de semana gastando pouco pessoal e tem o voo livre também, que vocês podem ir lá um lugar lindo pessoal, para fazer um passeio em família aí vem aí, colhe umas uvas, a partir do dia 15 já vai ter uva pessoal queria agradecer a todos, e é isso aí, obrigado e aí Obrigado.